Estamos de volta com o Vale Urgente para falar de coisa boa, para falar da Cooper, né? Você que se preocupa com a segurança da sua família, se preocupa com a saúde da sua família, tem que ter à mesa todos os dias os produtos da Cooper. A Cooper há mais de 75 anos levando qualidade de vida para a sua família, para a sua casa. E o Beni da Cooper, ele não brinca em serviço não, viu? Ele sempre fala que o leite pasteurizado tem que ser Cooper. Por quê? Porque ele é o presidente da Cooper? Não, porque tem qualidade e tem tradição. Aqueles que hoje tomam no café da manhã, né? Tem o leite Cooper para a criança, sabe que o leite é cálcio e é vitamina também. Então tenha sempre os produtos da Cooper na sua casa. Foi ao supermercado, não se esqueça de colocar os produtos da Cooper no carrinho. Tony Blade. Bom, um crime que chocou a região do Putin. Essa informação que nós vamos trazer para vocês agora, talvez possa até chocar algumas pessoas. Mas a investigação prossegue. Eu não quero atrapalhar as investigações. O nosso programa não tem o objetivo de atrapalhar as investigações. Diferente de alguns órgãos de imprensa que faz o possível. Tenta até pegar as imagens antes da polícia. Pra que isso, gente? Hein? Pra atrapalhar as investigações. E depois cobra. Olha, não vai investigar, olha. Vocês acabaram com as provas, horas. Então o que eu vou mostrar aqui, eu posso mostrar porque eu tenho autorização da autoridade. A imagem que flagra o indivíduo matando, eu deixo por conta da polícia até a prisão do sujeito. O José Benedito dos Santos, ele tem 65 anos de idade. Ele foi morto com golpes. Sabe esses postes de cimento que depois vai o alambrado? Eu não sei como, mas o sujeito, eu não sei se a rivalidade, eu não sei o que aconteceu. Isso a polícia vai apurar. Isso aconteceu na rua Betim, bairro do Putim, em frente ao número 114, às 21 horas e 30 minutos, na zona sudeste de São Paulo. Região sudeste São José dos Campos e as pessoas agora ficam apreensivas. Esse homem, ele não era casado, era solteiro, morava sozinho e não foi tarde da noite também. Foi por volta das 21 horas e 30 minutos, quando o indivíduo para, ele estava ao chão, a imagem pega ele já ao chão e depois começa a desferir vários golpes na altura da cabeça. Cena que pode chocar você. Cena forte. Põe na tela. Cena forte que você vê aí com exclusividade. Isso aconteceu em frente a uma indústria. E por conta disso, a polícia já requisitou as imagens. Olha só a arma utilizada. Foi um bloco de cimento. Um pedaço de cimento que foi lançado várias vezes contra a cabeça desse homem de 65 anos. Ele era conhecido na região. Todos conheciam. Esse é o local do crime. Olha só. Foi aí que ele foi morto 21 horas e 30 minutos. E essas fábricas que vocês estão vendo aí, tem câmera de monitoramento. E o vigilante, eu não sei de qual fábrica, não posso afirmar, já prestou depoimento e vai com certeza ajudar a polícia na elucidação desse caso. Doutor Osmar está à frente desta investigação. Conta para a gente aí, doutor, como é que está essa investigação. O que o senhor tem, o que o senhor pode antecipar para a gente aí? O que nós temos de informação é que está de uma pessoa de 65 anos de idade e sofreu uma pancada na cabeça com um pedaço de pedra. E os policiais agora vão investigar para saber a causa desse crime. Não, não tem nada a ver com o crime organizado, não. Esse é um caso isolado. Deve haver algum desentendimento lá com alguma pessoa e aconteceu o homicídio. Nós temos alguns equipamentos eletrônicos lá na área, como câmera, e nós vamos então ver esse equipamento, para ver o que nós temos lá de útil para nós. Tenho certeza que as câmeras ou as imagens vão ajudar na elucidação desse caso. Eu não sei o motivo, eu não sei também se tem motivo para matar uma pessoa. Teve uma reportagem que o cidadão tinha matado a mãe. Aí o repórter disse, bom, ele matou a mãe sem motivo aparente. Precisa ter motivo para matar a mãe? Acho que não existe motivo, né, para tirar a vida do semelhante. Tem que deixar a justiça agir, mas não é dessa forma. Então a violência existe, a prova está aí, cenas fortes que vocês acompanharam. Quando a polícia prender o responsável, você vai saber e ele vai dizer o porquê tirou a vida desse homem de 65 anos. Tony Blade. O Vale Urgente está aguardando a sua ligação. 9711-1313, opção 2, depois opção 1, para o Berra Bairro, para você ganhar um cobertor paraíba antialérgico, casal, um presente aqui do nosso programa. Tá bom? Então vai ligando que amanhã nós vamos sortear aqui três cobertores. Qualquer dia eu vou trazer o Pedro aqui da Copertest. E aí, Pedrão? Obrigado. Viu, você é parceiro da gente. Olha, não pede absolutamente nada em troca. O Pedro é parceiro de verdade. O nosso e-mail para você mandar os seus e-mails aqui é urgente.tvbandivale.com.br. Urgente.tvbandivale.com.br. E os crimes que merecer destaque, nós vamos ter a nossa equipe aqui, os nossos atores, para fazer a reconstituição do crime. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Eu volto amanhã. Vem aí, Solange Moraes. Não perca o programa da Solange Moraes, não, viu? Com a vitória do Corinthians, tem coisa aí que, pelo amor de Deus, que ela vai mostrar hoje. Termina aí com a imagem do corintiano que furtou um cone e quase foi para a cadeia. Põe para a gente aí. Um grande abraço. Eu volto amanhã.